Em busca de novos investimentos, o vice-governador Gabriel Souza e o secretário de desenvolvimento econômico Hernani Polo deixaram Hanover e foram a Pirmazen visitar uma empresa produtora de insumos para construção civil que já está presente no Rio Grande do Sul. Lá, reforçaram qualidades como posição geográfica, infraestrutura e energias renováveis. A intenção é que os alemães ampliem sua presença no Estado. E esperamos fazer com que as missões internacionais desse governo sejam sempre repletas de visitas a empresas de outros países a fim de atrair os investimentos para o nosso Estado. Em Hanover, a quarta-feira foi das startups industriais brasileiras que se apresentaram no estande da CNI com o apoio da Embaixada em Berlim para mostrar ao mundo nossas inovações. O setor de ciência e tecnologia da Embaixada do Brasil em Berlim apoia a missão Brazilian Inditex in Germany por meio do Programa Diplomacia e Inovação em Itamaraty, que é um programa que tem o objetivo de projetar internacionalmente a imagem do Brasil como um país inovador, um país detetor de conhecimento e que é capaz de desenvolver tecnologia de ponta. Dez startups brasileiras tiveram três minutos cada uma para apresentar seus cases aqui em Hanover. Nas próximas duas semanas, eles percorrem a Alemanha, atrás de novos clientes e parceiros para a internacionalização de seus produtos. Um dos projetos monitora motoristas aumentando a segurança no trânsito. Nós buscamos entender como que as máquinas afetam o profissional que está executando aquela atividade, seja, por exemplo, um caminhão afeta o motorista, seja um torno afeta o profissional que está ali manutenando uma peça, por exemplo, para entender, por exemplo, quando que ele pode ter um evento de fadiga, de sonolência e vai caindo a produtividade dele dentro daquela linha de produção.